O ChatGPT hoje é a ferramenta de inteligência artificial mais usada de todas. Muita profissão por aí está preocupada em perder espaço para a inteligência artificial porque a gente sabe bem, ela consegue fazer diversas coisas diferentes e muito bem, inclusive. E é por isso que hoje, nesse episódio aqui, a gente vai fazer uma experiência diferenciada aqui no canal. Eu vou pedir para o ChatGPT criar um drink completamente autoral e eu vou replicar aqui exatamente como ele criar para a gente avaliar no final se o robô sabe mesmo fazer drink e se a gente vai perder nossos empregos também para esse robô. Eu sou o Tato, muito bem-vindo ao meu balcão e a gente se vê logo depois da vinheta. Bom, para começo de conversa, se você não está me seguindo ainda nas outras redes sociais, saiba que você está perdendo um monte de conteúdo legal e exclusivo que eu venho produzindo por lá. Receitas, dicas técnicas de coquetelaria, review de bebidas diversas, tudo isso você encontra por lá. Mas bora lá, bora conferir se o robô consegue criar drink bem igual um bartender, vamos lá. Então eu fui lá no ChatGPT e pedi para ele criar um drink completamente autoral. Passei algumas informações minhas, como que eu sou bartender, estou produzindo um vídeo para a internet e ele me deu exatamente essa receita que você está vendo aí. Bom, para começar, essa receita aqui pede suco de abacaxi fresco. Então, nada mais justo que eu fazer agora o suco de abacaxi para ele ficar o mais fresco possível. Vamos seguir a receita ao pé da letra. Vamos tirar aqui uns bons pedaços dele. Vamos lá. Eu vou usar dois pedaços assim de abacaxi, simplesmente cortar eles em pedaços menores. E vamos jogar tudo para um liquidificador. Vou jogar aqui por volta de um 100 ml de água. E a gente pode bater para fazer o nosso suco. Isso aqui está bom demais. O cheiro já está incrível. O abacaxi é uma fruta extremamente aromática. Vai ser ótimo para esse drink aqui. Bom, a receita aqui pede, então, para fazer batido em uma coqueteleira. Vamos começar a adicionar os ingredientes, começando pelo suco de abacaxi, que vão 60 ml. O suco está bem denso, o que é muito bom. Isso dá um corpo para o drink, que fica muito legal. Então, temos já o suco de abacaxi. Vamos para o rum agora. Cadê meu rum? E eu vou adicionar aqui, 60 ml de rum. Estou utilizando aqui o rum branco da abacaxi. Vamos lá. Vamos ver aqui o próximo ingrediente, então. Suco de limão. 15 ml de suco de limão fresco. Vamos utilizar aqui o tai chi. E como eu disse, eu vou colocar aqui, exatamente, tudo da forminha que ele está pedindo. Também pediu o suco de limão fresco, então, cá está o suco de limão fresco. Vamos tirar aqui 15 ml. Já deve ser o suficiente. Vamos medir já. Vamos medir. Beleza. Eu tenho aqui 15 ml de suco certinho. Segue o baile. O próximo ingrediente agora vai ser o quê? Xarope de açúcar. Já dá para ver que a Iá sabe muito bem que o açúcar equilibra o limão, né? Que o doce vai equilibrar o sabor cítrico do drink. Então, isso é um bom sinal. Pode ser que isso aqui dê certo, viu, pessoal? 15 ml de xarope de açúcar. Maravilha. Basicamente, o que falta colocar aqui é o gelo. Então, é muito importante sempre utilizar muito gelo em todo o drink, né? Então, está certo. Vamos lá. Então, vamos lá com a minha coqueteleira. Vamos bater isso aqui. Vamos pegar um copo, adicionar mais gelo nele. Vamos só ver se essa receita aqui pede uma dupla coagem ou alguma coisa do tipo. Não, não pede. Então, vamos só fazer uma coagem simples mesmo. Coagem simples. Vamos lá. É, ele não errou nas quantidades, pelo menos, né? Isso dá para ver que acertou, pelo menos. Feito isso, vamos lá. Agora, é só a decoração, né? A gente precisa decorar, então, com uma fatia de abacaxi, uma cereja e algumas folhas de hortelã. Show de bola. Vamos fazer. Tirei aqui uma rodelona de abacaxi, vou cortar ela no meio. Depois, eu corto ela no meio de novo. Mantenho a casca, tá? Porque aqui, para decoração, vai ficar legal. Então, peguei um quarto de rodela de abacaxi e vamos fazer a decoração nesse copo. Para ficar legal, ó, é só fazer aqui um corte bem na ponta do abacaxi. Vou abrir esse cortezinho até aqui, mais ou menos, e a gente consegue colocar na borda do meu copo. Tá legal. Tenho aqui a cereja também. Eu já tenho aqui a cereja também. Deixa eu pegar um pegador jacaré aqui, vai me facilitar de fazer essa arte aqui com a cereja. Passei. E agora eu vou espetar aqui pela casca do abacaxi. Show de bola. Ficou legal isso aqui, hein? Para finalizar, então, a receita pede folhinhas de hortelão. Peguei aqui um raminho e vou colocar aqui junto. Vamos ver onde fica melhor aqui nesse drink. Talvez aqui na frente ou aqui atrás. Eu acho que é aqui, hein? Maravilha. E esse aqui é o drink que o próprio chat GPT chama de Brisa do Caribe. É. E aí? Será que ficou bom essa palhaçada aqui? Vamos ver? Vamos ver se a gente perde o nosso emprego também para o GPT. A cor ficou bem bonita. A apresentação também. Gostei. Ficou bem legal. Ficou com uma cara de drink tique, né? Dá para ver que a inteligência artificial levou por esse lado, né? Da coquetelaria tique. Trouxe aqui o rum. Trouxe essa mistura de abacaxi e limão. Muito comum na coquetelaria tique. Vamos ver aqui o sabor. Vamos ver o equilíbrio. Hum. É, meus amigos. Nossos dias estão contados. Não, sacanagem. Na verdade, assim, o drink ficou legal. Ficou muito bem equilibrado. Isso aqui é um drink que passaria facilmente em qualquer festa, entre amigos, qualquer rolê. O negócio é um drink bem simples, né? A gente sabe que o GPT, ele pegou o quê? Ele pegou o padrão dos drinks de coquetelaria tique, drinks tropicais e ele juntou esses padrões e trouxe aqui. Então, é um drink legal, equilibrado? É. Isso a gente tem que dar um ponto pro GPT. Ele sabe equilibrar os ingredientes, as quantidades, pra dar tudo certo. Aqui fica bem equilibrado, bem refrescante. Porém, é um drink um pouco sem criatividade, né? É um drink simples, é um drink padrão. Qualquer bartender iniciante consegue criar algo assim. Não sei se no futuro o GPT vai estar no nível de criar coquetéis autorais realmente impressionantes. Inclusive, podemos continuar as nossas experiências aqui no canal. Se você gostou dessa ideia aqui, você pode comentar aqui embaixo. Ou eu curti, faz mais. Ou então dá like aqui no vídeo. Mostra, engaja. Mostra o que você gostou. Que de repente eu trago aqui mais vídeos, novos capítulos. E aí, de repente, a gente pode ir pedindo pro GPT dificultar cada vez mais. Fazer receitas cada vez mais complexas. E aí a gente vê até onde vai o limite de criatividade e capacidade de desenvolvimento de coquetéis do chat GPT. A gente sabe que aqui tem elementos artísticos, elementos criativos. Mas eles são simples. Não tem grande coisa aqui, tá? A maior parte aqui da estética do drink fui eu que compus. Ele não deu esses detalhes. Mas a inteligência artificial funciona desse jeito. Conforme você vai alimentando ela, fazendo mais experiências, ela vai ficando mais inteligente. Vai funcionando melhor. De repente, a gente pode continuar essas experiências aqui se vocês gostarem. Então é isso. Esse aqui foi o Brisa do Caribe. Espero que você tenha gostado dessa experiência. A gente se vê num próximo episódio. Tchau. Valeu por assistir. Beba com moderação e considere comprar meus e-books e cursos. Tem link na descrição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.